A indústria da beleza cresce a cada ano e o número de cosméticos, medicamentos e equipamentos para a estética é cada vez maior, acarretando a atenção redobrada dos profissionais e do órgão regulador. É importante que os estabelecimentos e profissionais que utilizam esses produtos sigam alguns cuidados. Todos os produtos devem estar regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o rótulo deve conter informações como nome do produto, marca, lote, prazo de validade, conteúdo, país de origem, fabricante, importador, composição e o número de regularização do produto junto à Anvisa. Produtos não regularizados não passaram pela avaliação da Anvisa e, portanto, não existem informações e evidências de segurança e eficácia para o seu uso. O risco em consumir produtos não regularizados é expor o organismo a compostos desconhecidos que podem conter substâncias prejudiciais à saúde e à ausência de garantia sobre o resultado esperado. Produtos não regularizados, caseiros e adquiridos fora do Brasil não possuem todas as informações no rótulo e, portanto, não podem ser utilizados em serviços de estética. O acondicionamento dos produtos é outro fator importante. Deve-se seguir as instruções do fabricante sobre o acondicionamento e, ainda, armazenar em local separado de alimentos e saneantes e fora do alcance de crianças. Alguns produtos precisam ser armazenados em refrigeradores, que devem ser de uso exclusivo para esse fim e precisam dispor de termômetro e registro diário de temperatura. Produtos fora do prazo de validade, além de terem a eficácia reduzida, podem provocar alergias, queimaduras, dermatites e infecções. É proibida a reutilização de produtos de uso único. Ela pode causar transmissão de vírus, bactérias e fungos e colocar em risco a saúde dos clientes. O serviço de estética deve garantir a limpeza do ambiente e a qualidade nos processos de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos. Os produtos passíveis de reprocessamento devem ser limpos antes de serem desinfetados ou esterilizados. A desinfecção deverá ser feita com produtos saneantes regularizados junto à Anvisa e atender às recomendações do fabricante. A esterilização é a principal medida de biossegurança para a eliminação dos micro-organismos. A esterilização deverá ser feita em autoclave e não é permitido o uso de embalagens de papel craft, papel toalha, papel manilha, papel jornal, lâminas de alumínio, caixa metálica sem furo, assim como as embalagens tipo envelope de plástico transparente não destinadas ao uso em equipamentos de esterilização. A embalagem para a esterilização dos instrumentais deve ser utilizada conforme as instruções do fabricante e a selagem de embalagens tipo envelope deverá ser por termo-seladora. A água utilizada no processo de geração do vapor das autoclaves deve atender às especificações do fabricante. Produtos esterilizados devem ser armazenados em local exclusivo, fechado, limpo e seco, sob proteção da luz solar direta. Siga as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e garanta a saúde de seus clientes e colaboradores.